Programa Papo de Mulher, oferecimento, Lissu Gahara e Graziela Villela Neo Designers, Camilo Doceria e Dani Cabral Podóloga. Olá pessoal, hoje aqui no Papo de Mulher eu, Monique Samechima, vou apresentar improvisadamente pra vocês. E tem muita coisa boa com a gente, começando com a entrevista da Isabelle Beauty, designer da beleza, e alguns quadros como o Harmonizano com a Patrícia Remezic, Jailma Jacinto no Papo Digital, Karina Moraes no Quebrando o Tabu e a Make com a Bruna Ribeiro. Acompanhe agora. Olá mulheres, seja bem-vindo ao Papo Digital. Olá pessoal, eu sou Jailma Jacinto e hoje nós vamos falar sobre persona. O que é persona? Nada mais é do que o seu cliente ideal, o cliente perfeito que imaginamos ser para a sua empresa ou para o seu perfil. Como que nós fazemos isso para conseguir entender a sua persona? Hoje tem automações que fazem isso, mas você também pode fazer através de pesquisas com os seus próprios seguidores. E como entender a sua persona? Além das características físicas, geográficas, mais importante é você saber o comportamento da sua persona. O que ele faz? Qual é a propção dessa persona? Quantos filhos ele tem? Aonde ele mora? Qual a idade? Enfim, todas essas características fazem com que você tenha nas suas mãos todas as informações para criar conteúdos estratégicos para vender mais. E assim você consegue distribuir o seu conteúdo de forma mais específica, de forma mais direta e precisa. Porque você vai ter ali todas as informações da sua persona fazendo com que crie desejo pelo seu produto através dos seus conteúdos. Existem outras formas e outras ferramentas para você conseguir identificar melhor a sua persona. Mas isso é um papo para o outro dia. Se você quiser saber mais informações, me chame aqui no meu Instagram. Até a semana que vem! Se você tem uma turminha como a minha, com uma fome de leão, a melhor solução é Camilo Doceria. São vários sabores. Escolha pelo Instagram e faça o seu pedido pelo WhatsApp, que eles entregam no conforto do seu lar. Olá, mulheres! Sou Bruna Ribeiro, maquiadora profissional. E no quadro Dicas de Maquiagem, hoje vai ser sobre verdadeiro ou mito? Verdade ou mito? Pele oleosa precisa de hidratante? É verdade! Toda pele oleosa precisa de hidratação. Você hidratando a sua pele, você vai estar protegendo ela de uma forma que ela não vai gerar tanta oleosidade. Ela simplesmente gera tanta oleosidade de uma forma que ela está hidratando a sua pele. Então, se você mesma hidratar a sua pele, automaticamente ela para de gerar tanto esse cego, essa oleosidade. Mas é claro, lembre sempre de hidratar, limpar sempre a sua pele. Dessa forma, você vai conseguir equilibrar esse pH e deixar a sua pele bem mais sequinha. Verdade ou mito? Precisa esperar a cola de cílio secar? Verdadeiro! Vocês precisam esperar a colinha de cílio secar para fazer a aplicação. Essa é uma grande dica nas minhas aulas de automaquiagem. Sempre é necessário esperar aquela colinha secar, nem que seja 5 minutinhos, para que dessa forma ela liga essa cola e que ela consiga fazer essa aplicação de forma muito mais rápida. Então, pega essa dica aí, hein? Maquiagem envelhece a pele? É mito! Simplesmente a sua pele só vai realmente dar esse aspecto de envelhecer se você não fizer a limpeza completa da maquiagem no seu rosto. Então, lembre-se, sempre limpem realmente, lavem a pele de vocês com um gel de limpeza específico para a sua pele. Dessa forma, você vai manter a sua pele sempre nova e renovada para receber a maquiagem novamente. Verdade ou mito? Quem tem olhos pequenos, pode usar lápis de olho preto? Verdadeiro! Todo mundo pode usar lápis de olho preto. O que muda? A forma de fazer a aplicação. Tendo técnica e você esfumando de forma correta, você vai simplesmente conseguir deixar esse esfumado de olhos na parte de baixo muito mais realçado. Então, é só você aprender a melhor forma de você fazer essa aplicação de lápis de olho. Mulheres, essa foi a nossa grande verdade ou mito? E aí, consegui esclarecer para você? Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, que sirva para vocês. Se ficou alguma dúvida, me manda aqui no meu Instagram. Vou ficar super feliz de responder a vocês. Até semana que vem! Olá pessoal, estamos aqui hoje. Não é no PowerShape, é no Papo de Mulher. E hoje eu recebo aqui a Isabelle, designer da beleza, para falar um pouquinho para a gente da trajetória profissional dela, de uma mulher empoderada, independente, financeiramente. Venho contar para a gente um pouquinho e motivacionar mais mulheres. Isa, obrigada por ter vindo. Obrigada por aceitar o convite. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Bom, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui contando a minha história. Eu espero que motive, principalmente as mulheres que estão sem nenhum norte na vida. E como eu estava há uns 3 anos atrás, eu tinha 24 anos, e eu me sentia... Eu sentia uma cobrança de ser uma mulher jovem, que não tinha faculdade, que trabalhava com os outros. E eu estava me perguntando o que eu vou dizer, né? Quando que eu vou chegar lá? Então, foi quando eu decidi... Eu trabalhava fora, eu trabalhei em produção, já em fábrica. E depois do serviço, eu ia atender meus clientes a domicílio, eu comecei com unha. E foi quando surgiu a oportunidade de me envolver com os cílios. Aí eu fiz o primeiro curso, que foi o Lashlifting, que é o permanente de cílios. E os clientes que eu fazia esse permanente, elas começaram a me pedir a extensão de cílios, porque a mulher sempre tem mais volume, né? Então, ah, isso, tem que colocar cílios. Aí foi quando eu fui pesquisar o valor do curso de cílios, e na época já era uns mil e pouco já, lá em 2019. Então, eu não tinha esse dinheiro. Aí eu fiz... Tinha uma gincana na minha empresa, que valia o prêmio no final do ano. Então, eu ganhei uma consultação que virou dinheiro. E no final do ano, eu consegui um pouco da metade do valor. Então, eu fui lá, dei na moça que ia me dar o curso, e parcelei o restante de mil vezes. Fiz o curso de cílios. Só que, gente, quando eu fui fazer o curso de cílios, eu dei o quê? A pandemia. Então, foi assim, um divisor de águas na minha vida. Foi um momento muito ruim pra muita gente, mas esse momento foi onde que eu falei, ou vai, ou agora é uma fina de uma vez. Virou a chave. Exatamente. E, pra surpresa de muitos, na pandemia eu trabalhei muito. Então, eu comecei a ter muita cliente. E pessoas, assim, do meu convívio, chegou a falar pra mim, Ah, tu vai atender na pandemia, ninguém vai ser seu cliente. Então, pessoas de fora viraram meus clientes. E eu percebi que, com a extensão de cílios, eu conseguia ganhar mais dois dias trabalhando na produção. Lá no meu serviço CLT. Então, eu comecei a me programar pra poder empreender em casa, sair do serviço, sair do regime CNT. E, foi aí que... Você já ouviu falar que quando a gente foca numa coisa, ela crê? Sim. Então, eu queria muito isso. Eu queria muito fazer acontecer. E, eu falo, foi Deus. Tudo foi encaminhando pra que acontecesse. Eu consegui sair do serviço. Já tinha minhas clientes que eu atendia depois do serviço. Fiz a minha família mudar de casa. A gente morava no apartamento. Fiz todo mundo ir pra... Alugamos numa casa. Eu, meu pai, meu irmão. E montei meu espaço lá. Gente, eu vivo de estímulo. Descobrantei há dois anos num espaço na minha casa. Então, as clientes foram chegando. Eu fui me especializando. Hoje, eu sou uma designer da beleza. Porque eu faço extensão de espírito. Fica a pigmentação. Empresa de pele. Descobrantei. 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 Protejimento nos lábios. E, também. E, graças a Deus, deu super certo. E veio a oportunidade de eu me tornar educadora, né? Então, hoje, além de levar a autoestima para as minhas clientes, eu também consigo passar essa visão de empreender, de ter um futuro, de ser uma mulher empoderada, trabalhando para si mesma com essa área da beleza. Quanto que é essa mudança? Porque, querendo ou não, a gente amadurece muito com isso, né? E como que é hoje você olhar para trás e ver a diferença da Isa, que era uma funcionária e hoje é a sua própria chefe? A responsabilidade pesou e muito, né? Porque, hoje, irmão, se eu adoeço, não entra dinheiro na minha empresa. Então, eu tenho na minha cabeça a responsabilidade de me alimentar melhor, de ter que acordar as pedras, ter essa responsabilidade com o horário, com a agenda. Então, eu sinto que eu envelheci nesses dois anos que eu empreendo, eu envelheci uns 20. Você amadureceu. Amadureci, exatamente. Um 20, porque antes de eu pensar, tipo, ai, vamos viajar, eu preciso pensar, não, mas é a manutenção da minha cliente e tal, eu preciso organizar tudo isso. E o fato de lidar com o dinheiro também, eu apanho um pouquinho até hoje. Eu até gravei um vídeo falando, eu postei no meu Instagram, que eu estava dando mais do que ganho. Então, assim, é um desafio. Sim, não, tia mulher. Acontece, acontece muito frequente. Então, é um desafio, assim, diário, mas isso me motiva, sabe? Porque é mais oportunidades de eu aprender uma coisa nova. Então, só não basta você se especializar na sua área. Você tem que entender um pouco de finanças, você tem que entender um pouco de marketing digital, um pouco de todos, assim. É um desafio. E isso, assim, a gente vê hoje que a mulher, ela ganhou um espaço no mercado de trabalho, ela tem o espaço dela, não só no mercado, mas também na sociedade, porque, querendo ou não, isso muda a sua vida pessoal também. Porque isso mudou a Isabelle pessoa. Com certeza, me deu um poder de aquisição, né? E é o fato que eu falei no começo, hoje eu sinto que eu cheguei lá. mesmo atendendo a minha casa. Então, esse fato de eu me sentir empoderada veio do meu trabalho. E era uma coisa que me preocupava anos atrás. Eu falava assim, nossa, eu não fiz faculdade, o que eu vou ter orgulho que eu dou pra mim, que eu vou ter a minha família. Então, isso me trouxe a essa realização. E hoje, graças a Deus, eu dependo da misericórdia de Deus e de mim mesma. Então, é muito satisfatório. E é bem legal que eu já dei curso pra mulheres que também dependiam de ter um caminho pra elas te erguerem. Então, acontece muito daquela mulher que quer separar do marido violento e só que não sabe o que fazer. Então, o mercado da beleza tem essa oportunidade pra esse tipo de situação. É um divisor de águas, acho que, pessoalmente também, né? Porque essa questão de também ensinar os outros, não só a profissão, mas também é uma experiência profissional que te traz aí uma ajuda. E isso é muito gratificante, você conseguir usar a sua experiência pra ajudar a gente. E, querendo ou não, é aquela história que a gente fala muito de que as mulheres precisam levantar as outras e não decubá-las. A gente realmente precisa disso hoje na sociedade mais do que nunca e ainda mais nesse espaço da beleza, porque ainda é um assunto muito padronizado e muito polêmico. A questão da beleza, da aparência superficial, né? Tem toda... Além de uma questão profissional, rola também todo o estado de espírito, né? Mal-estima, enfim... Acho que é um motivo de vida, realmente. E você encontrar isso numa carreira é muito importante, muito mais pra gente que é mulher, que já sofreu muito preconceito, que sofre todo dia pra se encaixar dentro da sociedade e hoje a gente consegue se encaixar perfeitamente. E você é um exemplo disso. Sim, é verdade. E esse fato de uma mulher apoiar a outra é o que eu acho que é o meu diferencial, porque as minhas alunas, elas têm esse suporte, sabe? Porque eu quero que elas deem certo. Então, eu falo pra elas, o meu sucesso é o seu sucesso. Então, eu pego elas pra criar mesmo. Eu tenho 28 anos, mas eu tenho um monte de filhas espalhadas por aí. E o fato de eu lidar com a estima de outras mulheres também ajuda na minha estima. Então, eu vendo ali todo dia, as mulheres chegando no meu espaço, cabis baixos, saindo pelos dentes, se achando toda empoderada, me deixa feliz e me dá vontade de querer, me arrumar também e querer ser essa pessoa que as minhas clientes estão. E dá uma troca e... Ai, é maravilhoso. Eu não vejo isso aqui. Eu só tenho a dizer que a Barbie tá preocupada nesse momento com essa pessoa. Isa, pra gente finalizar, eu queria agradecer por ter aceitado o convite por vir aqui hoje, por contar um pouco da sua história, por motivar outras mulheres. E agora, faça suas redes sociais pra gente te seguir e conhecer aquelas novidades. Gente, então... Minhas redes sociais, a principal é o Instagram, que é arrobaizabelbeauty com dois P's, tá? E a novidade é que, após dois anos empreendendo na minha casa, eu agora vou ter um espaço comercial e ali vai acontecer muitas coisas maravilhosas. Também vou dar oportunidade para as minhas aulas estarem fazendo estágio. Eu tenho várias ideias. Onde está? Porque eu sou minha irmã Lucinha. Então, eu gosto sempre de estar inovando e inventando. E vai ser um prazer recebê-la no meu espaço. Vocês vão ser muito bem tratadas. E gratidão, gente. Obrigada pelo seu convite. Eu tô muito feliz. É isso. Sigam a TV Indaiatuba. Continuem assistindo a gente. Papo de Mulher. E sigam a Isa também. Vão conhecer o espaço dela. E até a próxima, gente. Um beijo. Olá, mulheres do Papo de Mulher. Eu sou a Karina Moraes, psicanalista. E estarei falando aqui com você hoje sobre dependente emocional. Você sabe o que era um dependente emocional? Olha lá. Eu vou te dar algumas sinais. E se você observar isso em você, fique atenta. A dependência emocional, todo dependente emocional, é aquele ser humano que ele tem a necessidade de ter alguém para sobreviver. É como se a felicidade desse alguém estivesse sendo representado por outro. Se esse dependente emocional, essa pessoa não tiver, por exemplo, assim, eu vou ser mais clara, mais objetiva aqui com você. O dependente emocional, ele precisa ter um amigo. E ele é extremamente possessivo sobre aquele amigo, sobre o relacionamento, sobre alguém que ele convive. Ele não se vê sem essa pessoa. Ele não se vê sem um amigo. ele não se vê sem esse relacionamento. Ele não se vê sobre essa pessoa que aparentemente aí mostra uma falsa segurança. Por que eu falo falsa segurança? Nós não somos donos de ninguém. Nós não temos as pessoas a vida inteira. E aí, o que vai acontecer quando esse alguém sair dessa vida, desse dependente emocional? E aí que entram as dificuldades e os problemas. Talvez essa pessoa vai aderir a uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, uma depressão, ou qualquer outra patologia. Porque o dependente emocional é como se o pânico de vida desse ser humano fosse estar com alguém. Ele não tem razão para viver se ele não tiver essa outra pessoa próxima a ele, perto dele, na tua vida. Por outro lado, o dependente emocional, ele sufoca. Ele não consegue dar espaço para o outro. Ele não consegue colocar limites. Isso mesmo. O dependente emocional, ele não entende o que é limite. Talvez ele entra dentro de uma situação que ele sufoca tanto e por sufocar, acaba perdendo. Porque a sensação de sufocar te dá uma falsa expectativa que ele vai ter o outro quando ele quiser. Mas, o que causa o dependente emocional? Vamos lá. Nós temos duas situações. Talvez uma criação que os progenitores ali sufocaram essa criança. quando eu falo sufocar, é imagine que você foi criado dentro de uma bolha. Você não podia fazer nada, você não podia falar nada, você não teve a oportunidade de ralar o joelho. Isso mesmo. Cair, brincar, sempre você se sentiu muito protegido. Os pais que fazem isso, eles não fazem com a intenção de que está errando. mas o que acontece? Esse excesso de proteção, ele dá àquela criança a sensação que ele não pode fazer nada sem alguém. Entenderam? Ele não consegue fazer nada sem ter alguém. Ele tem uma sensação de inutilidade, ele tem uma autoestima bem baixa. Então, isso cria-se um dependente emocional. porque ele sempre depende de alguém. Ou então, a falta de afeto, a falta de amor, a falta de cuidado, a falta de zelo. Pela falta que existiu nessa criança, ela transfere na vida adulta para alguém que estiver próximo dela aquela necessidade que existiu lá naquela infância. Olha só, para vocês observarem. Imaginem aí na tua tela mental, como eu gosto de usar, uma criação. Uma criação que teve um excesso, um cuidado muito. Porque Lacan, ele vai dizer uma frase seguinte, toda falta, toda falta, ela vai trazer aí grandes excessos. Quando você percebe que tem um excesso demais, ela vai estar escondendo uma grande falta que está existindo lá dentro. Então, quando uma mãe ou um pai progenitor, aquele que cuida daquela criança, ele colocou aquela criança dentro dessa bolha, é porque ele está escondendo algo, querendo proteger demais. Passou também por algumas situações. Mas comigo, nós não podemos dar ao outro aquilo que eu não tive. Então, dentro disso, aquela mãe, aquele pai não fez por mal, mas criou alguns danos. se você é essa criança que recebeu um excesso de proteção e hoje tem essa dificuldade com a dependência emocional, não consegue se ver sem esse teu companheiro, sem essa amizade, sem essas pessoas, esse círculo aí, que você tem, como se fosse uma segurança para você, busque ajuda. Trate isso na fonte. Ou talvez você é um ser humano que faltou afeto, faltou carinho. E hoje você está dentro de um relacionamento e tem medo de perder esse relacionamento. Mas, nós só perdemos aquilo que nós não temos. Entenda isso. Seja leve. Seja leve dentro do teu relacionamento. Tenha as pessoas que realmente estão para existir na tua vida. Aqueles que não estão mais, libere eles, porque emocionalmente, às vezes, nós prendemos aquelas pessoas que nós queríamos e gostaríamos de viver eternamente. Mas nada é eterno na nossa vida. Não aqui. Então, eu quero falar algo para você. Busque ajuda. Não fique sofrendo. O teu passado, ele só vai determinar o teu futuro se o teu presente continuar o mesmo. Então, mude o teu presente para que o teu futuro seja diferente. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui a tua mensagem. Estarei respondendo em breve. Na próxima semana, encontro você novamente para mais um assunto quebrando tabus. Até mais! Olá! Você quer saber sobre a harmonização facial? Então, fica aqui com a gente. Eu sou a doutora Patrícia Remezic, cirurgia leitista, e este é mais um Harmonizando, aqui no Papo de Mulher. Eu fiz um preenchimento labial e me arrependi. E agora? Eu consigo reverter? Sim, você consegue reverter esse preenchimento. O profissional que realizou pode injetar uma enzima chamada hialuronidase. Quando a gente injeta essa hialuronidase no ácido hialurônico, que é o material usado para o preenchimento, ela dissolve esse material e ele vai ser eliminado pelo organismo. Mas, antes de tomar essa decisão, tenha calma. Os primeiros dias pós-preenchimento são bem complicados. Nós temos edemas que podem deixar a sua boca um pouco torta, e isso pode assustar algumas pessoas, mas é normal e é esperado. em 21 dias, a gente consegue perceber exatamente como vai ficar o seu preenchimento. Então, antes de retirar o seu preenchimento, aguarde 21 dias para que o seu organismo consiga tirar todo o edema, eliminar todo o edema, todo o hematoma, então aqueles roxinhos que podem ficar. Aí sim, você vai ter uma ideia de como ficou o seu preenchimento. Então, aquele aspecto que te incomoda pode ser que não seja do preenchimento, pode ser apenas um inchaço. O ideal é a gente esperar esses 21 dias mesmo, porque se eu aplicar a hialuronidase no mesmo dia ou no dia seguinte após o preenchimento, o seu organismo vai inchar mais, vai ficar mais hematoma e você vai ficar ainda mais desesperada. Nós só usamos a hialuronidase no dia seguinte ou na hora do preenchimento quando a gente tem alguma intercorrência, só no caso de emergência. Caso contrário, espere, porque eu te garanto que se você escolher um bom profissional, em 21 dias você vai gostar do resultado e você não vai mais querer tirar esse preenchimento. Então, espere, tenha calma, tenha paciência. Cada dia você vai acordar com o lábio de um jeito, porque o edema vai se movimentando, esse líquido ali dentro vai se movimentar. Então, tem dia que está sortinho para um lado, no outro dia vai estar sortinho para o outro e isso é totalmente esperado. fique tranquila. Mas lembre-se que antes de fazer o seu procedimento, escolha um bom profissional, que ele seja adequado, capacitado para te atender e planejar o seu caso de maneira única e individual. E você não vai se arrepender, coloque-se sempre em boas mãos. Se você tiver alguma dúvida, mande para mim que eu te respondo no meu Instagram ou aqui no Papo de Mulher. Semana que vem, tem mais! É isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Continue acompanhando a TV Indaiatuba nas redes sociais. Não perca nenhum programa porque semana que vem Papo de Mulher está de volta para vocês. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri